Responder a letra, quem sabe? Gilmário, vem bó, Mr. Fila Sabe, Gilmário, a Vera faz sempre aquele e hoje, não, ela está costuma estar aqui ao meu lado portanto, eu estou aqui no computador e eu ouço mas não olho para ela, só que ela hoje está a fazer está a fazer mesa, está no lugar do Pedro, não é? E tem coreografia. Então, repara aí hoje, ela além de fazer com a língua, também faz com os dedos Ah, ok, ok Portanto, não só é um a nível de língua, mas também há tipo, há massa há asparguete nos dedos. Então, temos que passar isso para o TikTok, não é? E virar uma dancinha de responder a letra Responder, o princípio não sabem como é que vai ser, mas já sabemos o final Com os dedos para ficar bonito, bom dia Bom dia, feliz dia da criança Bem-vindo ao melhor mês do mundo É o meu mês Faço o ano no dia 19 Tenho dois filhos que também fazem no dia 20 Tenho um irmão que faz no dia 5 Tenho uma irmã que faz no dia 20 É só gastos O meu filho faz no dia 7 E é só quase Vê lá Mas faz antes... Ah, é pá, dia 19 é um domingo Não estás connosco Dia 19 é um domingo É festa... Queres fazer festa antes ou depois? Não, não, posso... Depois, depois Eu faço a festa Mesmo no dia 20 Que vai ser o dia dos meus filhos Portanto, também posso assim Já levo a prenda daqui E doar a eles Muito bem Porque chegou o dia 1 Vou ter que dar prenda hoje São 4 E depois no dia 20 Vou ter que dar mais duas É pá, assim é uma despesa muito grande E tenho a certeza que meus filhos Vão me pedir dinheiro Para comprar a prenda para mim Que é assim que normalmente acontece Claro, claro Então eu tenho um orçamento Bastante elevado Este mês vai ser apertado Vai ser muito apertado E a culpa não é minha Não fui eu quem escolhi Nasci nesse tempo Aliás, tenho que ligar a minha mãe Para ver se tem que assumir alguns custos Porque é demais É demais É muito, é E só mesmo para me vingar Dessas crianças Que vão me torturar Durante este mês Que o responder a letra hoje Vai ser mesmo a nível infantil Vai ser a nível infantil É isso E pronto, não vou me alongar mais Porque não quero estar a destruir A vida de muitas crianças Porque daqui a pouco Teremos todos os miúdos A analisar as letras dos caricas E não é isso que se quer Não é Não sei se em Angola Também acontece muito Mas há muitas canções infantis cá Que são uma desgraça É uma tristeza São tristes É porque naquele tempo As canções infantis Não eram para infantilizar Era mesmo para educar o miúdo A não fazer determinadas coisas Então vinha sempre com Epá, você ouve a música de nanar Tem o homem do saco Tem aquela música de nanar Que diz que a mãe foi trabalhar E o pai está na roça A criança não sei com quem está em casa E ainda te diz Nananené Cacuca Vai pegar como É que um gajo vai nanar Se tem alguém que vai vir Nós tivemos isso tudo Então hoje Tenho uma história Que por acaso Preocupa-me Não é Preocupa-me a atitude desta mãe Preocupa-me o comportamento Deste filho E epá E às vezes chega-te Um nível quase Quase Como é que eu posso dizer Há um nome Quase Quase Kamikaze Ok Quase Kamikaze Não é Faz favor ver Vamos só o primeiro álbum Cinco patinhos Foram passear Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá 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 Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Oi? Não, eu achei Não é Que ao ouvir esta música A primeira Quando se ouve este áudio Que é pá Cinco patinhos Foram passear A mamãe gritou Quá 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 E só quatro patinhos Eu achei que eram Os nomes dos patinhos Ah, elas chegou Quá 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 Era o Quá Um O Quá Dois O Quá Três O Quá Quatro O Cinco Obviamente era convidado E se calhar Os outros quatro foram Só acompanhar o outro até a casa E voltaram Mas só que a música continua Que vão quatro patinhos E voltam três E vão E vão mais três patinhos E voltam dois E vão dois patinhos E voltam um E vai um patinho E não voltam mais Eu até fico a perguntar Mas Esta mãe Não está a ver Que os miúdos Estão a desaparecer Não há um grito É pá, não vão lá É pá, não sei E esses filhos também Não estão a notar Que aonde vão É perigoso É pá, os miúdos Não explicam a mãe O que é que os outros ficaram O outro ficou lá Fazer o quê? Não é? É o primeiro Quá Que vai Há um Quá É o quinto Quá Que primeiro não é chamado A pessoa pensa É pá, não veio Porque não foi chamado Ela chamou quatro Não era só Quá, 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 Quá Mas afinal O Quá, Quá É o grito da mãe Para os miúdos voltarem Claro Não sei se esses miúdos Sofrem abuso com a mãe E decidem sair da casa Porque vai o primeiro E diz Olha, eu não volto Eu não sei se vocês vão Mas eu já não volto mais E depois vão os quatro É pá, como é que está a situação A situação continua na mesma É pá, fica mais um E eu não sei Que tipo de parentesco é este Verá, tu és mãe Ser um filho Às vezes a pessoa só está no shopping E o miúdo resolve Brincar a escondida no shopping Que susto Se esconde atrás de uma coisa E como pai você já está preocupado Praticamente nem está mais A prestar atenção nos que sobraram Você só está pensando No que perdeu Não, e eu começo logo aos gritos Exatamente Aquilo é gritar É um escândalo Quem já teve essa sensação Obviamente é preciso ter filho Para ter essa sensação Claro De ter o indivíduo desaparecido Não é? Às vezes Esses miúdos às vezes Desenvolvem o dom De se esconder incrível A minha filha tem um dom De se esconder incrível Parece gato Dentro de casa Ela se embrulha Não sei onde E fica perdida durante horas A pessoa tem que se preocupar E desconfiar Fica parece que Parece que estás à procura Das chaves do carro Onde é que eu deixei? 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 Não sei Os miúdos de agora Já passaram essa fase Já não levam na tromba Conforme se diz O Marco com certeza Ainda apanhou bem O Vasco apanhou bem Então mas Os miúdos de hoje não apanham E naquele tempo O apanhar A surra da mãe Era tão forte Que o indivíduo Nota que já está a brincar Muito tempo Fora de casa E resolve fingir Que perdeu Então você diz É melhor que ela Me venha procurar Porque se eu aparecer Assim de livre Espontânea vontade Provavelmente E depois a minha mãe Tinha um dom de bater Que ela te deixava Mesmo com 5% de vida Bom Acho que até Uma certa qualidade Só o suficiente Não é? Sim Então quando você consegue Aguentar a carga Do teu telefone Até aquela porcentagem Que dá tempo De chegar e ligar o carregador É o que a minha mãe fazia 5% de vida não Agora já faz a conta Agora fica aí um tempo Para carregar A vez você ganha juiz E depois no final da música Há mais isto A mãe pertinha Foi procurar Além das montanhas Na beira do mar A mamã gritou Quá, 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 quá E os 5 patins Voltaram de lá Ah, é pá Obrigado, Dilma Mas espera aí Mas estavam onde? A fazer o quê, Vasco? A fazer o quê? Aliás, essa mãe Só depois dela não está bem Acho que Sem filhos não consigo viver Se calhar é boa ideia Procurar Depois dos 5 patinhos Desaparecer E esses patinhos E esses patinhos me representam Porque eu faria a mesma coisa Ficava perdido Até ser encontrado Porque assim eu digo Não, mãe Nós não sabemos o caminho de voltar Pois Tu achas que estes patinhos Fizeram a tua tática? Fizeram a minha tática Mas parece uma chantagem emocional Uma chantagem emocional Se nós voltarmos agora Sim, porque Os patinhos são daquele tempo E esta música é desse tempo Em que a tua mãe te diz Ouve Se você andar aqui a correr a to Vais ficar A minha mãe me ameaçava Se estás a brincar a to Eu disse Epá, não sai do meu lado Quem sai do meu lado ficou Eu vou embora Não vou procurar ninguém Então esses patinhos sentiram Epá, é melhor nós ficarmos aqui Porque se nós voltarmos Por livre, espontânea À vontade Com certeza Não seremos o mesmo pato Se não chegar em casa Seremos arroz de pato Então para não ser arroz de pato Ou um pato guisado É melhor continuar perdido Aliás, temos que continuar a analisar Feliz dia da criança Para todos vocês E continuem a andar Faz favor Se um patinho desaparecer Vão procurar Não esperem os outros Esem juntos Obrigada